Música Muito bem, começando mais um programa, opinião aqui pela TV Cidade, canal 4, para a região aqui de Jacareí, São José dos Campos, com muitas informações, antes de começar a falar aqui das pautas de hoje, quero aqui agradecer a todo mundo que tem nos cercados, nas ruas, nas feiras livres, e para falar que estão acompanhando o nosso programa, isso é muito bom, então muito obrigado pelo carinho aí, para você, pode dar sugestão para cá, fique à vontade, a casa é sua, então é na Feira Livre, é em São José dos Campos, é Jacareí, nas reuniões das empresas, das entidades de classe, a todo mundo curtindo a opinião, e não é diferente do meu colega Veloso também, né Veloso? É, tenho recebido bastante pessoas que, inclusive, dão até opinião, e dão sugestões, achei bacana isso. Não falo novos, aperta a boquinha aqui. Muito bom. Veloso, tem muita coisa hoje, né, a gente fala sobre o Jacque... É, eu queria aproveitar, eu encontrei, me encontrei hoje com o Valtinho, que foi presidente do PT aqui em Jacareí. Foi vereador também aqui, Walter de Souza. Walter de Souza, foi o primeiro vereador do Partido dos Trabalhadores, e ele disse que a militância está dizendo para ele, você vê que a militância fica ligada, já é praxe, que numa das últimas vezes que você falou sobre pré-candidatos a deputado, você não citou o nome do Marco Aurélio. Eu, sinceramente, não me lembro disso, eu acho que... E também no... Já citamos sim, então... Agora, a preocupação da militância, eu acho que nós estamos já boicotando. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira, hoje é dia que dia, hoje é 21 de maio, isso, quarta-feira, 21 de maio, está gravando aqui hoje, tá? Hoje eu fiquei sabendo que o nosso vice-prefeito, Doradel Sharaf Dini, é candidato, pré-candidato, melhor dizendo, atenção, pré-candidato a deputado federal pelo PMDB. Eu não sabia. Então, as coisas vão acontecendo no dia a dia, você não tem nada definido, não aconteceu nenhuma convenção ainda, começa a partir de julho. Então, você lembrar de todos os pré-candidatos, é realmente complicado. Agora, isso, em hipótese alguma... Já que você está falando em pré-candidato? E vou até falar uma coisa, a gente aqui, meu, eu sou completamente parcial. Para mim, desculpa a expressão, o Marco Aurélio, o Dr. Adel, Patrícia Giuliani, quem mais tem que já querer, o Danilo Pauli, enfim, Ana Abreu, todo mundo é amigo da gente. O que mais é que hoje é pré-candidato. Isso é até ruim para o município, porque, conclusão, ninguém acaba sendo eleito. É muito candidato, dá pouco voto. Vai fora aqueles caça-votos que vêm aí para garimpar alguma coisa. É ruim para a cidade, penso eu, né? Vocês estão percebendo, né? A culpa é de vocês. Depois que vocês pediram um autógrafo para eles dar ruim, não me deixa falar mais. Brincadeira. Mas isso é uma estratégia. Também pode ser uma estratégia. Porque, veja, a gente sabe que o Marco Aurélio é pré-candidato também, é reeleição. Estamos falando, viu, militância. E isso, e o PT tem a sua, tem o seu número de eleitores, tem o seu reduto garantido. Então, quanto mais divide os demais candidatos, maior chance do partido levar essa, do Marco Aurélio ser reeleito. E o Marco Aurélio tem um trabalho grande. Ele já está, já é reeleição. E também já tem um reduto muito grande. Eu estou de você. Eu acho que eleição se ganha quando conta a voto. Eles vão achar que vai ser reeleito. É o achismo. Falando em possibilidades. Todo mundo tem. Eu acho que todos os pré-candidatos estão na disputa para ganhar a eleição. Eu não quero acreditar que tenha pré-candidato que tenha aí o trabalho que tenha, a dor de cabeça que tenha para perder a eleição. Eu jamais entraria numa disputa para candidato a qualquer coisa. O pré-candidato a perder. Então, eu acho que existe, na verdade, a preocupação é que ninguém quer perder o poder. Ninguém quer perder o poder. E quem está fora quer ganhar o poder. Então, a briga, o jogo é muito grande. Eu vejo política como eu vejo futebol. O povo são os jogadores. E os políticos são os cartolas. Essa é a minha opinião sobre o político. O povo é o jogador. E os políticos são os cartolas. Então, o povo é que decide. E cá entre nós, o povo, pelo que se veja, me dá a impressão que este ano, Veloso, em outubro, nós teremos uma eleição atípica para a presidência, para governador do Estado, para deputados estaduais, federais e também para senador. Até agora não apareceu nenhum candidato a pré-senador. Você sabe de alguém? Eu não vi nada. Até o próprio José Serra, que foi comentado que deveria ser o pré-candidato a vice-presidente na chapa do Aécio, já disse que não quer. Ele quer sair ou já é o pré-candidato a deputado federal ou a senador. Então, ainda as coisas estão muito enroladas ainda. Agora, depois que começarem as convenções, a coisa muda. Daí, a gente vai ter que falar de todo mundo, no mesmo tempo, vai ter problema. Então, isso é bom que fiscalize. A gente sabe que é o seguinte, aqui não tem, desculpa a expressão, gente, não tem tramóia. Aqui é o que tem que ser feito, tem que falar a verdade. Não estou aqui, eu não estou aqui voltado para este, para aquele, para aquilo lá. Nada disso. A gente vai estar divulgando como é que a coisa funciona. É a opinião nossa. Agora, longe de querer ofender quem quer que seja, ou então de colocar de lado quem quer que seja. Este não é o nosso perfil. Nem meu, nem do Veloso, e muito menos desta emissora. TV Cidade, Canal 4. Isso não existe aqui, gente. Para ficar, porque o dia que aconteceu, olha, a partir de hoje, você não pode isso, não pode... Como acontece na rádio que eu trabalho. Lá também. Ou eu tenho liberdade para me expressar o que tem que ser colocado, então não tem jeito. Imagina você, você vai apresentar um programa de jornalística, você não pode falar aquilo, não pode falar aquilo lá, não pode mexer aquilo lá. Mas como é que você trabalha? Você não trabalha. Ou o jornalista tem a liberdade de expressão, ou então sai do caminho. Porque o dia que eu não tiver a liberdade de expressão, pode ter certeza. Eu me aposento e saio do caminho e volto para Santa Branca. Veloso. Boa, Vier. Lógico. Mas eu queria explicar o termo, o termo ganhar a eleição. Você disse que ninguém entra para ganhar, para perder a eleição. Mas existem candidatos que sabem que não tem possibilidade, até pelas circunstâncias, pelo partido, mas interessa para ele que o nome dele fique na Berlinda por mais dois anos, nesses dois anos que se passaram, da última eleição para vereador. A prefeita. É uma vitrine. Tem que usar a campanha para deputado, estadual, federal, o que que seja, para poder ficar na vitrine. Então muitas pessoas se candidatam, o partido é pequeno, o partido não tem chance, o partido não tem nome, então eles se candidatam para que o nome dele fique em evidência, ele mesmo teste, né? E seria uma zebra muito grande que ele ganhasse. Então existe sim pessoas desse tipo. Agora existe também, e isso ninguém pode dizer o contrário, pessoas que são colocadas para candidatos para atrapalhar o outro candidato. Isso aí é o ABC da política de rasteira. Agora tem que ser inteligente saber que isso atrapalha o município, né? Claro. O Jacarete tem condições de ter dois deputados, não tem porque infelizmente o próprio político atrapalha o esquema, né? A pessoa está pensando nele, né? Somente em si. Então você está falando em pré-candidatos que tem também, tem o Fernando da Ótica, o Fernando Ramos, né? Não sabia do Fernando, fiquei sabendo agora que o senhor me falou. Exatamente. Que é pré-candidato a... Partido Social Cristão. Candidato a deputado estadual. Estadual também, né? Eu acho que o Jacarete vai ter muita gente se candidatando a deputado. Isso vai atrapalhar a eleição, gente, para o município. Isso vai acontecer também, vocês podem acompanhar, já que nós estamos falando nos bastidores da política, vai acontecer também para a candidatura a prefeito. Vai ter candidato que está ali colocado para atrapalhar o outro candidato que possivelmente poderia ganhar eleição. Isso já foi feito, não estou falando novidade nenhuma. Mas por que isso? Porque, na verdade, o atual prefeito Hamilton Ribeiro Mota não poderá se candidatar. Ele não pode mais se candidatar à reeleição. Então vai ser uma briga. E você sabe que tem três nomes possíveis no PT, né? Três nomes. Quem são? Dentro do PT também. Quem são? O Hernani é um deles. O Hernani é um deles. Foi divulgado ainda, mas tem um terceiro nome. Eu acho que isso eu sei quem é. Deve ser o Emerson Goulart, que é um secretário de desenvolvimento econômico. Exatamente. Emerson Goulart. Então tem o Emerson, o Hernani e agora o Donizete. Fora isso, tem ainda o Edinho Guedes, que representa a Câmara, que é do PMDB e que está a... Não, já vai disputar a vice, né? A vice, né? Ele vai começar a vice. Essa é. Porque o Adel está saindo de vice. Por quê? Quem fica? Se ele fosse candidatar a deputada estadual. Mas será que o Edinho Guedes vai se sujeitar a sair candidato a vice? Não sei. Isso são os bastidores. Eu acho que seria prudente da parte dele, porque ele está fazendo um trabalho bom na Câmara, mas Câmara não tem nada a ver com... Mas eu posso te garantir uma coisa, Heloso. É assunto que há dois anos, vamos falar agora do que tem aqui em cidade hoje. Há dois anos, falta muito ainda. Há dois anos, mas estão sendo preparados agora. Então, veja bem. Luiz Zerundina vai estar aqui em Jacareí. Alguma vez você viu Luiz Zerundina em Jacareí? Então, ela veio aqui para quê? Para fortalecer o PSD Mulher. Eu acho que a gente esteve aqui. Quando estava no PT, ele esteve aqui já. A gente esteve sim. Eu não tenho certeza. Ela... Tem um cara também que esteve aqui também, José Genuíno, andando na Praça Conde Fronten. Hoje está amarrado, a praça está fechada, né? Mas ela andou também, que vinha no voto, entendeu? Então, tem muita gente que andou por aqui. Hoje não pode. Mas na hora que abrir a porta, vai voltar, com certeza. A Marta Suplicy esteve aqui. Aliás, a Marta esteve em São José. Tem uma passagem interessante. A Marta esteve em São José e não tinha Jacareí no percurso, no roteiro de enviar. Aí o PT de Jacareí foi buscar a Marta. Não, vai ter que ir. Ela veio num sábado, não avisou a imprensa, passou praticamente despercebida. Não sei qual foi o interesse dessa visita, porque depois a gente ficou sabendo. E ela queria levar um biscoito Jacareí. Lembra do biscoito Jacareí? Lembro. Aí ninguém lembrou, na hora dela ir embora, de dar um presente de visita da cidade, do biscoito Jacareí. Aí ela falou, olha, eu gostaria de experimentar o biscoito Jacareí e tal. Então, consta que alguém foi correndo na fábrica de biscoito e ainda existia a loja da fábrica de biscoito e trouxe um monte de pacote de biscoito Jacareí. Eu penso diferente, acho que ninguém quer dar nada para ela. Aí ela falou assim, não, mas eu queria que ela dê a lata de biscoito. Enfim, foi uma passagem da Marta Suplicy por Jacareí. Por falar em vir pessoas influentes na política, nos poderes, nos produtos do país, esteve em São José dos Campos essa semana agora o ex-prefeito de São José dos Campos e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que está com um problemaço nas costas. Bota problema em cima disso. Bota problema em cima disso, tá? Denúncias de propinas da Alstom, dinheiro em paraíso fiscal, ilha em Angra dos Reis. E ele foi chamado para participar da Comissão da Verdade, que é como é aquela comissão para levantar aqueles problemas com a ditadura militar, e ele foi um dos que foram chamados. E ninguém avisou a imprensa. A Câmara de Vereadores, a comissão responsável por isso, não comunicou a imprensa. Por que será, hein? Então, deixou de ser a comissão da verdade, porque quando é a comissão da verdade, não pode ter medo da imprensa, tem que avisar a imprensa, a imprensa tem que ir. Porque, com certeza, a pauta seria. Robson Marinho, qual é a sua explicação com relação a essas denúncias? Aí eu não quero falar dentro dele. Agora, a imprensa avisada é bom. Então, é o seguinte, vamos montar agora. Tem agora a comissão da verdade, deverão montar agora a comissão da blindagem, que foi com o Robson Marinho, a comissão da mentira e o povo. Bom, o povo, deixa pra lá. Que coisa absurda, né? Mas a comissão... Pegou mal para a Câmara de Vereadores sair dos campos, hein? A comissão da verdade pegou mal para os vereadores, para a Câmara de Vereadores, essa atitude de estar lá com um ex-prefeito, uma pessoa que é do Tribunal de Contas do Estado, que tem uma responsabilidade muito grande, vai para a comissão da verdade e a imprensa não é comunicada. Porque, realmente, ele está com denúncias gravíssimas para poder responder na justiça e ninguém comunicou à imprensa. Exatamente. Mas é a comissão da verdade mesmo, né? A verdade, infelizmente, é essa. Isso é mentira. Essa é a verdade. É uma papagaiada. A verdade é essa. Quando o culpado está aí, o pessoal blinda, não deixa falar e acabou. Realmente. Mais um detalhe. Hoje também foi aprovado na sessão de Câmara de Vereadores a mudança do nome da Prefeitura de Jacareí. O prédio chama Prédio Prefeitura Municipal de Jacareí, Marechal Humberto de Alencar, que é salubrante, que é isso, né? E hoje foi aprovado na Câmara de Vereadores a mudança desse nome, que passa agora, é o projeto do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, que não quer nenhum vínculo mais com ditadura militar. Para ele, isso é ponto pacífico, ele vai mudar tudo. E agora vai se chamar Passe Municipal da Cidadania. Uma retificação chama... O Passe Municipal se chama 30 de Maras. 31 de Maras. Não é a data da Revolução, não é... Não é Castelo Branco, não. Que eu saiba é isso. Eu acho que é presidente Humberto Alencar, Castelo Branco. Parece que é o nome do Passe, por isso a mudança do nome. Não, 31 de Março é a data que lembra o golpe militar, então também está dentro da ideia. Mas o nome mesmo me falasse que é Palácio 31 de Março. É, né? E na verdade é 1º de Abril, né? Mas não quiseram... Eu diria mentira. E que não foi mentira. E parece que a ideia do prefeito é realmente tudo aquilo que lembra o militarismo, ele quer trocar. Então, o nome de ruas, avenidas, os logradouros públicos, né? Então ele quer mudar isso, porque ele não quer nenhum vínculo mais com a ditadura militar. Eu tenho as controvérsias. Hoje também a gente vive aí num processo muito ruim. Nós não temos ditadura, mas as ações, muitas vezes, são semelhantes à ditadura. Essa é uma opinião muito particular minha, tá? Respeito muito o prefeito Hamilton, ele é o prefeito de cidade, o projeto é dele, foi aprovado. Cinco vereadores votaram contra, isso era natural. Sete aprovaram, os sete que dão... Isso não é uma ditadura? Hein? Isso não é uma ditadura os sete aprovarem? Não diria isso, acho que... A Câmara, infelizmente, está totalmente atrelada, né? Pode que esteja atrelada, mas eles não foram obrigados a votar a favor, votaram o que quiseram, né? Então, assumiram uma postura de votar todos os projetos a favor, acho que isso... Mas eu acho que isso também é uma bobagem. Não fala em termos de... peraí, não, fala em termos de Brasil. Hoje a gente vive praticamente uma ditadura, né? Ainda não foi completada porque estão tentando colocar na imprensa a lei da mordaça. Isso não vai acontecer nunca, porque aí a coisa vai pegar de verdade. Então, a gente ainda acredita que alguma coisa no Brasil, as coisas possam caminhar bem. Mas hoje você tem assalto na rua amarmada, você tem negro roubando a vontade, depredação em São Paulo, esses manifestos em São Paulo que realmente estão prejudicando, ônibus sendo queimados. Quantos ônibus não foram queimados na semana passada e na semana em São Paulo? Gente, o prejuízo que essas empresas estão tendo, o prejuízo que o cidadão está tendo. Isso não fere o prefeito de São Paulo, não fere o governador de Estado, não fere o presidente, fere quem fere, o cidadão que depende do uso do ônibus. Lamentava isso. Você está falando de assalto, segurança. Lembra que nós falamos do major Paulo Henrique na semana passada? Aconteceu um fato interessante envolvendo a polícia militar em Jacareí. Uma ocorrência, né? É, uma dessas coisas, uma das piadas prontas que infelizmente no Brasil acontece. Uma família que mora aqui na cidade de Jardim, o pai saindo de casa, ia levar a filha na escola, só que a filha estava fora do carro, chega um bandido lá e rouba a mochila da menina e sai correndo. Aí o pai sai do carro e vai atrás do cidadão e prende o cara. Prende, segura e tal, devolve a mochila, recupera a mochila, entrega para a menina e chama a polícia. Aí chega a polícia. Aí enquanto a polícia está vendo a documentação, o bandido se manda. Ou seja, a vítima prendeu o ladrão e a polícia deixou escapar sem querer. Não estou dizendo que é culpa da polícia, por favor. Mas é uma das coisas... Agora, eu vou no contrapé agora que diz o seguinte, nunca reage a assalto. Esse cidadão que fez isso, recuperou, teve sorte. Porque geralmente quem perde é o cidadão. O bandido está armado, está muito armado, atira, não interessa em quem vai acertar. A polícia muitas vezes vai no confronto com o bandido, ela procura saber quem está no entorno, ela não ferir, ela tem esse cuidado, ela é preparada para isso. Cidadão não. Agora, parece que o cidadão, o bandido pulou no Rio Paraíba. Também não pulou, depois prenderam eles que escondeu atrás de uma árvore. Então foi um negócio meio... É louco. Não é louco de... Eu nem diria que isso é culpa da polícia, porque eu acho que é o seguinte... Não, não é culpa, eu estou apenas citando o fato que foi interessante. Porque a polícia, quando ela tem de agir, ela precisa agir, pode ter certeza que ela vai agir de verdade. A polícia não vai para uma ocorrência para fazer de conta. Eu já vi polícia, ok, ela tem que estudar a inteligência dela, a lei é estudar o entorno da coisa. Agora, se o bicho pega, pode ter certeza, a polícia não vai... Não, outra coisa... Você falou bicho, mostrou para mim, não tem nada a ver. Não, eu falei bicho? Falei bicho, por sua expressão, Veloso. Longe de... A polícia, na verdade, ela só vai revidar... Se o cidadão der um tiro nela, ela vai fazer... Caso contrário, não, ela vai dominar o bandido, vai algemá-lo, vai para a literatura e leva para a autoridade policial, que é o delegado de polícia. A polícia, sim, ela é a autoridade policial na rua. Agora, tem a obrigação de pegar o cidadão, dominá-lo, pôr na criatura e entrega para o delegado de polícia na Polícia Civil. E aí, a coisa é bem mais... A lei é essa, né? Ah, não, a polícia não prende. Outra coisa, prende, mas solta. Como é que você pode trabalhar no lugar, numa instituição... Agora, não é a polícia que solta, né? É a lei que obriga que a polícia solte, né? Porque a prisão só pode ser feita em determinadas circunstâncias. É por aí. É isso que você quer dizer? Não, quer dizer que a polícia prende e a justiça solta, né? Exatamente. Muitas vezes, tem na delegacia, o delegado não concorda com a versão do policial, ele acaba fazendo, lá, um termo circunstanciado e libera o cidadão, né? Mas é isso, vamos aí para o intervalo e na volta com outras informações aqui do nosso Opinião. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Opinião aqui pela TV Cidade, Canal 4, para São José e Jacareí. Antes do intervalo, falamos do nome do prédio da feitura, realmente é presidente de Castelo Branco e agora muda para Paço Municipal da Cidadania. Da Cidadania. Está confirmado isso, inclusive a gente acabou consultando no site da Câmara de Vereadores. Ah, tudo bem, eu não tinha muita certeza. Mas isso aí. Agora você tem uma coisa lá sobre Copa do Mundo também, né? Exatamente. Aliás, Copa do Mundo, vamos dizer a verdade, né? É uma frescura danada, né? Você não pode nem falar Copa do Mundo, porque a FIFA proíbe e quer te pegar na Cúpula do Coríntio. É uma marca dela, né? Então ela tudo que fala de Copa do Mundo... O pior é o Corinthians, que não deixa você falar. Não estou nem falando do jogo do Corinthians. Não quer que fale Itaquerão, não quer que fale Arena São Paulo, tem que falar Arena Corinthians. Está uma brincadeira desse tamanho, aproveitando a Copa. Mas eu quero chegar aqui em Jacareí. Eu não vou nem falar nada com você, eu me recuso a olhar até para você. Ela precisa de casa o seguinte, quando você fala em esporte... Bom, eu não queria provocar, né? Você provocou. Não é a nossa linha. Agora aguenta, tá? Eu acho que esporte é com o Luiz Carlos Ribeiro. Mas já que você falou, eu também tenho certeza que o Coringão ia perder essa. Por quê? Sim, eu sou corintiano, há muito tempo, desde que eu nasci eu sou corintiano. Isso para... O Gino também é corintiano. Ninguém é perfeito. Parece que o diretor da TV é corintiano, mas fala que não é, fala que é São Paulino, mas ele é corintiano, tem o perfil de corintiano, entendeu? E vai fazer o quê? Faz parte da vida, né? E Corinthians, na verdade, não é tipo futebol. O Corinthians é uma religião. Uma seita, entendeu? E, conclusão, o que aconteceu? O supermano, o retranqueiro Mano Menezes, tá? Fica lá, contando, vamos fazer isso, vamos colocar ali, vamos trazer ele lá para lá, achando que tudo é fácil, que ele é o dono de tudo. E não é bem assim, né? Porque o Figueirense, há quatro jogos, perdendo, não marcou um gol. Vinha a São Paulo para jogar contra o Corinthians, na inauguração de um estádio, que ficaria para a história do clube, a história do mundo do futebol. Vocês acham que o Figueirense viria para cá, viria para cá, para nada? Só uma cabeça do Mano Menezes. Então, veio para cima e perdeu. E tomar cuidado, se ele não mudar a estratégia dele, estratégia, né? Com certeza vai perder para o Cruzeiro e vai perder vários jogos, porque o Mano Menezes acha que a coisa ali é muito fácil, que eu sou dono do time, eu faço aquilo que eu quero e tá tudo bem. E não é bem assim, entendeu? Acho que tem toda uma estrutura por trás disso e que deveria ser respeitada. Você falou da política, o quanto é importante que as pessoas, que o político cuide mais da população, que a população acaba sempre perdendo. Isso no futebol acontece também. Você sabe por que boa parte do estádio tomou aquela chuvarada? Boa parte dos que foram lá para se prestigiar o Corinthians tomou aquela chuva? Por que não acabaram a cobertura? E por que não terminou a cobertura total de vidro? Porque um vidro que eles tinham aqui no Brasil, se colocassem na cobertura, com o sol ele ficaria verde. E você imagine o estádio do Corinthians com verde em cima, isso ia virar uma piada internacional. E choveu lá em São Paulo, lá no Tequerão, teve o granizo lá, porque a FIFA mandou chover, para ver se a estrutura era reforçada. Não, mas isso aí, eles mandaram importar um vidro, não sei de onde, que é um vidro que não fica verde. Pode ficar qualquer cor, menos verde. Então, é um absurdo isso. Coisa de esporte, né? É, exatamente. Vamos voltar a falar sobre o que agora? Sobre a pintura nas ruas, sem falar, acabei cortando, desculpa. Nós íamos falar da... Então, aquela liberdade que nós tínhamos para pintar a rua em Jacareí, pelo menos, que é uma tradição também, né? E agora, esse ano, tem que pedir permissão para a prefeitura. Tem que ser analisado o caso, tem que ter todo um ritual... O seu favor é contra isso? Não, eu sou a favor, sim, contra o abuso. E também pintar a rua, o cara não pode chegar aí pintando, atrapalhando o trânsito e tudo mais. Então, eu acho que deve, sim, ser regulamentado. Normatizado, né? Normatizado. E quem não cumprir, quem não avisar a prefeitura, quem não pegar uma licença para fazer, ele é... pode ser multado em até 250 reais. Agora, deveriam fazer isso também? Essa multa deveria ser dinamizada? Porque lei já existe para isso. Para esse pessoal que deixa terreno baldio, não limpa o terreno, deixa o terreno aí para valorização, não cuida do terreno e a vizinhança toda apavorada com essa epidemia de dengue, praticamente, que nós estamos tendo aqui no Vale do Paraíba. Não em Jacareí, lógico, mas em Taubaté já é epidemia. Mas tem caso também, né? São Sebastião é epidemia. Sim. Então, nós não estamos livres de acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, também nós deveríamos cuidar dessa parte. E aqui não é demagogia de dizer, não, mas não tem verba para isso. Tem lei para isso, tem tudo para se fazer isso. Então, obrigar o cara. Não fez a limpeza, não limpou, não aceitou a calçada, notifica, embude. É difícil, porque você não acha. Mas para isso, Veloso, tem que fazer a lição de casa. Informações não contam de que há escorpiões aí na região do Parque Cidade, nos cemitérios que estão abandonados, mato crescendo. Então, para que você possa cobrar do seu vizinho, faça a lição da sua casa. Mas se fizer a sua lição, você pode cobrar o outro. Enquanto não tivesse sido feito isso, deveria ser um pouco mais, vamos lá, vamos analisar. Porque tem escorpiões, disseram, o feitor informou, que já foi tomada providência e já foi exterminado os escorpiões lá do Parque Cidade. Agora, tem comentário que no cemitério do Parque Santo Antônio e também do Avarí, já apareceram escorpiões. Isso é muito grave. Sim. Agora, é o tal negócio, o dirigente, o político, o vereador, o prefeito, eles têm que saber que a ação deles pode prejudicar ou ajudar vidas humanas também. Se o prefeito não é bom, se o prefeito não cuida da área da saúde, é gente se prejudicando na saúde. Então, a responsabilidade é muito grande para a gente ficar com preocupações dessa do tipo, vamos mudar o nome do prédio, vamos fazer não sei o quê. Pô, vamos cuidar daquilo que tem que ser cuidado mesmo, do básico que a população espera. Aliás, é isso que a população espera do seu representante. A gente aqui, eu, principalmente, por diversas vezes, critiquei muito o prefeito Ameldo. Mas vamos falar uma coisa, né? Ele tem muito trabalho, né? Ele vai à rua e foi o que a gente já viu em governos passados. Lá atrás, Veloso. Lá atrás. E onde a cidade não tinha essa cara mudada ainda, a rua esburacada, Parabelepípedo, o mato crescendo, era com menos gente, mas era um caos também, né? E essa mudança que eu vim de Jacareí, vamos falar a verdade, deu uma melhorada. Tem muita coisa para ser feita. A gente precisa criticar, puxar a orelha, informar. Queiram eles, não queiram eles, tem que falar sempre, entendeu? Agora, vamos ver o seguinte, tem vontade de acertar. Trabalham. É claro, é muita coisa para se fazer. Eu fui lá no Parque dos Príncipes e fiquei bobo de ver como é que o Parque dos Príncipes se desenvolveu. Como é que está o comércio lá na região do Parque dos Príncipes, ligando lá com a cidade de Salvador. Uma coisa assim que eu não imaginava. E daí eu desci pelo loteamento lá, Jardim do Marquês. Um absurdo. Todinho ainda por pavimentação, ruas esburacadas, terra. E o prefeito está fazendo aquela obra ali de duplicação na rodovia do Nilo Máximo. Se não arrumar ali o Jardim do Marquês, o que vai acontecer? Vai chover e todo aquele entulho, aquela água, aquele barro lá de cima lá, vai vir para o Nilo Máximo. Tudo bem, são dali, serão construídos dois ou três piscinões que já estão sendo construídos. O que vai acontecer? Esse barro vai descer e todo o serviço vai por água abaixo. Então, a gente precisa estar lembrando isso porque até não se vive de ajudar a administração municipal. Agora, que é complicado, é, né? Eu acho que a última coisa que vai ser na minha vida é prefeito, viu? Não, eu não estava sabendo dessa sua análise desse tipo, porque, afinal de contas, nós temos aqui ali na Nilo Máximo mesmo, para ver toda aquela área do Turing, esse piscinão está prometido já, sei lá, já está por volta de seis, sete anos. Por falar em piscinão, e como não está chovendo, acabou o programa. Obrigado a você mais uma vez, obrigado a você de casa, obrigado pela audiência. Pessoal, pode mandar para a gente aqui sugestões aqui pelo Facebook, pelo e-mail aqui da TV Cidade, e fique à vontade. A casa é sua, muito obrigado, e até o próximo programa. Tchau, gente. Bom, tchau. Boa noite a todos. 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 Obrigado.